Tu ainda compõe, Kleber? Muito. Muito compõe, muito. E aí tu compõe e começa a tocar na Soul? É assim que funciona? Às vezes sim. Você tá produzindo uns caras? Você falou que você produz, né? Produzo. Quem que você produz? Eu tô fazendo um projeto novo agora, meu. Tô produzindo muito tempo que eu não produzia. Na correria, passei pra muita gente. E agora eu tô produzindo e tem projetos pra esse ano. Alguns convites pra produzir uns projetos. Pô, que foda, cara. É, tô achando legal. Tu curte o rolê de produção? Eu gosto de estar no estúdio com os músicos, de ter as ideias, de preparar tudo, de ver a coisa se formando, de saber o que eu quero e a execução da galera. De ver o negócio pronto. É, porque é uma experiência louca, né? Eu vi uma fala do Spielberg que eu achei muito interessante. Ele fala, não existe nada que eu tenha feito que eu não tenha visto antes. Então, pra mim, a produção é isso. Eu sei exatamente o que vai acontecer, sabe? Então eu vou fazer essas montagens aqui e falo, cara. Eu vi isso antes. Deve ser um tesão, né, cara? É, muito louco, cara. É, muito louco. Tu ajuda o Rafael lá nas letras dele, cara? Não, ele que me ajuda. Atualmente ele que me ajuda. Rafael é o bicho, cara. Ele compõe pra caraca, né? É. Ele compõe muito. Eu realmente aprendo muito com ele, porque ele trabalha uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não tenho essa vivência. Ele faz muita música sozinho. Eu sempre fiz música sozinho ou com os cantores e cantoras que, enfim, me procuraram. O Rafa, ele faz um outro caminho. Ele compõe a maioria das músicas sozinho, mas eles chamam a galera. Tem muita gente querendo compor com ele. Então a galera do sertanejo, vocês sabem que tem um nicho de compositores. Todos eles vão lá pra casa. O Rafael tá morando em Ipanema agora. Mas quando ele quer gravar com todo mundo, com a galera que vem de fora, vai de São Paulo, de Goiás, do Nordeste, lá pro Rio, fica uma semana. Ele vai lá pra casa. Suja a minha casa toda, come a minha comida, não deixa nada lá. Qual é, Rafael? É, pois é. Rafael tá há quantos anos? 26. Aí ele leva a galera. Caralho, novão, cara. Ele leva a galera e compõe músicas muito legais, cara. Que a galera tá gravando músicas deles aí, que eu acho muito bacana. Tendo Sorriso Maroto também, o Dio Cinho. Tu é multi-instrumentista, não é? Cara, eu toco violão, toco piano e canto. É? É. Tá. Quando você vai compor, tu compõe a música inteira, ela vem toda na tua cabeça? Quando você tá compondo lá, tu tá pensando nela inteira? Geralmente é isso. Geralmente a música, né? A letra eu vou costurando depois. Mas a música, geralmente eu tenho uma... Eu tô ali fazendo um caminho, já vou e organizo. E a letra eu venho compondo, venho costurando depois. Não sou muito letrista, apesar das minhas músicas, minhas letras serem muito fortes. Mas, é... Enfim. Eu tenho muita música conhecida, mas eu sou velho. Entendeu? Então, ao longo da minha carreira, eu tenho muitos anos de idade e sempre compus muita música. Por isso tem muita música. Mas, tem gente que já compõe muito mais quantidade do que eu. E eu acho... Eu acho legal. Mas, geralmente eu faço a música e depois faço a letra. Como que é o processo de chegar a uma música, cara? Porque eu não tenho essa experiência. Eu nunca compus uma música. E meu pai é músico, inclusive. Sua vergonha é da família nesse sentido. Mas como que é? Como que vem uma música? Eu sempre tive curiosidade de entender isso. Mas, tem algum outro cara que tem um podcast? Não. Então, você é orgulho da família nesse sentido. Ah, mas minha irmã toca piano bem pra caralho. E aí? Tem uma situação de família que faz isso, não. Mas, ela troca ideia igual tu? Não. Não para de ser chão, merda. Vou dar uma mijada, rapaz. Mas, como que é? De onde sai, mano? Como que vem a ideia de uma letra... De uma letra, não. De uma melodia, né? Ou composição. Cara, às vezes vem da dor, né? Da dor? Como que é uma dor que se reflete em onda sonora? Eu realmente tenho dificuldade de... É, interessante, né? Tem uma... Alguém falou pra mim esses dias que... Um dado que foi levantado, eu não sei, eu não tive acesso a esses dados, mas assim... A quantidade de música que foi produzida na Alemanha a partir de 1944. A quantidade de músicas que foram produzidas. Na época do... Do Holocausto. Do Holocausto. Então, a quantidade de músicas. Dois tipos de músicas. Músicas de muito lamento e músicas muito alegres. Interessante isso, né? Interessante. Você conseguir imaginar que, em plena guerra, em aquela coisa desse apagamento, a tentativa de apagamento de uma memória, de um povo, músicas alegres foram produzidas ali, em campos de concentração. Sim. Foram escritas ali, o cara sem tocar nada, ele estava... Escrevia, escondia em algum lugar, enfim. Eu não tive acesso a essa documentação, mas eu achei a ideia muito interessante de músicas que foram feitas no meio da dor. E eu ouvi uma fala do Bituca também, do Milton Nascimento, que eu achei interessante. Ele disse que quando ele está muito triste, quando ele se sente muito ofendido, quando alguém o ofende, ele transforma aquela ofensa em música. Então, assim, para mim também é uma receita que funciona muito. Ou dor, muita dor, minha dor, ou a dor de outro, de pessoas que eu, de alguma forma, estou conectado. Que você vê. Ou uma dor do mundo, né? Como essa questão da pandemia, que é uma coisa que é difícil demais, assim. Isso gera muita música em mim, de muita produção. Eu estou compondo muito. Desde... Liga um criativo ali. Cara, vem um criativo. Eu vou fazendo... Tem muita música. Não tenho letras para todas, mas, assim, muita produção mesmo, ano passado, esse ano, por causa da dor. E também quando está tudo bem, né, cara? Quando bate um autoral, assim, cara, dia 28, 29, 30, geralmente eu faço muita música, que é a época que bate autoral. Aí você está feliz, então, conforto. É, o Natal, tal. É, o Natal. E é, o religioso, imagino que você tenha um boost aí de porque valam muitas festas. É, mas eu estou falando também porque o autoral. O ACAD sempre paga nessa data, né? Ah, entendi, entendi. Entendeu? O autoral, né? Sempre, de 26 a 30 cada mês, vem o autoral. Ah, isso aqui, isso aqui. Bate o autoral na conta, senão é uma alegria, cara. Dá música direto, irmão. Pagar os boletos. Isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí